Você sabia que construir fica muito mais barato? O custo do metro quadrado é até 50% menor. É você quem define o ritmo da obra e a qualidade do material. E ainda pode escolher a melhor maneira para pagar. Faça as contas e compare! Construindo você economiza e ainda realiza outros sonhos. Procure uma loja de materiais para a construção mais perto de você. Esta é uma campanha da Associação dos Comerciantes de Materiais para a Construção de Mato Grosso. Mato Grosso